Boa tarde, Polito, uma boa tarde a todos. Mais um dia cinza aqui na Grande Florianópolis. E hoje, quanto mais perto do Rio Grande do Sul, maior o risco de chuva forte. A Defesa Civil aponta como as áreas de maior preocupação, essas aqui em Laranja. Sul, Serra, parte do Alto Vale e também parte aqui da Grande Florianópolis. São acumulados que podem chegar até 150 milímetros apenas em um dia, o que é mais que a chuva do mês todo. E amanhã, essa chuva pode ser ainda mais intensa por causa da formação de um ciclone perto da Costa Gaúcha. As pancadas devem ganhar força no fim do dia, quando começam a cair acompanhadas por temporais. O maior volume deve ser registrado justamente na noite de quarta e madrugada de quinta. As temperaturas não trazem muita mudança. Oscilam entre 17 e 21 em Floripa, entre 11 e 20 em Alfredo Wagner e entre 12 e 18 graus em Rancho Queimado. E essa instabilidade toda não vai ficar só no céu. Como esse ciclone se desloca pelo oceano, tem alerta para Mar Grosso. Os picos de onda podem chegar até 4 metros e meio de altura. Essa condição é mais preocupante justamente na faixa entre o litoral sul e aqui, a Grande Florianópolis. Apesar dessa bagunça no mar, a chuva já vai começar a dar sinais de ir embora na quinta-feira. O céu ainda fica nublado, com pancadas mais intensas nas primeiras horas do dia. A torneira vai ir fechando aos poucos e junto disso as temperaturas vão cair na quinta. Mas é na sexta que a massa de ar polar se estabelece por aqui. E com ela aqui, junto de muita umidade vinda do ciclone, tem uma pequena chance de neve na sexta-feira, nas áreas mais altas da serra. O fenômeno deve ser muito fraco, por isso eu já aviso, nada de sair correndo para ir para os municípios com maior probabilidade do fenômeno, que são, é claro, São Joaquim e Urupema. Por hoje é isso, a gente se encontra amanhã aqui na Central do Tempo. Até lá, tchau, tchau. Beijo, Camilinha. Agora, meio de 12 minutinhos.